Instalação passo a passo de uma torneira monocomando e um aquecedor elétrico Eu vou utilizar esse modelinho aqui de monocomando, mas esse passo a passo vale para qualquer tipo de torneira monocomando Caso você não saiba o que é uma torneira monocomando, basicamente ela tem duas entradas de água e apenas um controlador Aquelas que tem duas entradas de água e dois controladores chamam-se misturadores, ambos fazem a mesma função Da parte de aquecedor, vou utilizar esse modelinho aqui que eu já tenho, um aquecedor elétrico O legal desse modelo é que ele tem duas saídas, uma saída fria e uma saída quente Mas caso você queira utilizar um aquecedor, aqueles que apenas tem a saída de água quente Dá também, só precisa fazer um tipo de adaptação, você vai precisar de uma pecinha dessa daqui, um T de adaptação Eu vou explicar melhor na sequência Começando pelo aquecedor, esse meu modelo tem esse tipo de engate rápido Primeira coisa, passar veda rosca Saiba que tem um jeito correto de você aplicar o veda rosca Você coloca ele assim, ó, invertido E tem que ser passado no sentido horário Assim fica bem mais fácil e ele fica bem aplicado Umas 10 voltas aqui é o suficiente Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, pra você utilizar esses lubrificantes Nada mais é que uma vaselina, você acha fácil isso aqui em materiais de construção Ou quando você compra um chuveiro, um aquecedor, sempre vem um lubrificante desse Pra você lubrificar a borrachinha aqui, ó E só rosquear Nesse caso você precisa aplicar um pouquinho de força, então é bom você utilizar uma chave e um alicate Pra dar o aperto final Com o aquecedor, você vai clipar ele, encaixar ele nessa parte aqui Você vai posicionar ele aqui E empurrar com os dois dedos assim até ouvir um clique Dá uma puxadinha de volta pra ver se ficou bem preso Caso você tenha alguma dúvida se prendeu ou não Desse lado aqui, ó, tem um pininho Que você aperta e você consegue remover ele Em relação a parte elétrica, o que você precisa saber É que se o seu modelo é 220 Você vai precisar de fios vindo lá do seu quadro geral De no mínimo 4 milímetros Se o seu modelo for 127, você vai precisar de fios de 10 milímetros Não vou entrar muito em detalhes dessa parte Porque aqui no canal tem um vídeo completo da instalação desse modelo Pra conectar eles é bem simples, não precisa de fio isolante nem nada Só abrir essa alavanquinha Encaixar ele E apertar Faz isso nos três fios Pra conectar na sua rede Importante, a energia está desligada Você vai fazer o mesmo processo Abrei um Só é importante ver qual é fase e qual é neutro No meu caso aqui, o meu é 220 Então o meu é fase, fase e aqui é o terra Só encaixar do mesmo jeito Verifica se está bem preso Aqui na parte da torneira Você vê que ela tem duas mangueiras Depende do tamanho do furo aqui Pode ser que ele não passe Mas pra você estar passando Você passa uma e depois você passa a outra Mesmo assim, se não passar Você desconecta aqui Que ele gira e ele fica rosqueado Essa mangueira Tira uma, passa Passa a ponta dela por baixo Que é a mais fina e que vai dar certo O meu aqui ele passa Apertado mais passa Passou aqui Não esquece de colocar Esse anelzinho de acabamento Encaixou Deixa ela assim E agora a gente vai lá embaixo Rosquear essa porca Com as mangueiras pra baixo Aqui é um pouco mais difícil de passar Passa uma e depois a gente passa a outra Eu sei que se eu passar essa azul primeiro Fica mais fácil Porque ela tem já uma amassadinha ali Pronto E agora você rosqueia lá em si Pra deixar essa porca bem apertada É um pouco difícil Caso a chave encaixe lá embaixo Fica mais fácil Mas se não encaixar Pode segurar com a mão Na parte de baixo Deixar a torneira aqui Como se estivesse torta Segurar embaixo Com a mão E virar a torneira Ele vai fazer o aperto Pronto Torneira instalada Agora é só conectar Cada mangueira aqui Esse lado aqui Que ela é totalmente aberto É onde sai água quente Então a gente vai colocar A mangueira vermelha E esse lado aqui Que tem um furinho aqui só É onde sai água fria E a gente vai colocar A mangueira azul Caso você esteja utilizando Esse modelo aqui Mas com uma torneira Sem ser monocomando Sem ser misturador Você pode apenas fechar Aqui com o cap Caso já esteja aberto De fábrica Ele vem fechado Essa parte aqui Mas se já estiver aberto Você vem com um capzinho Desse aqui E fecha ele Só explicando um pouco Como faz a instalação Se eu não estiver usando Um modelo desse daqui Estiver usando só aqueles modelos Que tem apenas Uma saída de água Basicamente você vai ter A entrada de água aqui Saindo da sua parede Você vai utilizar Um nip desse Vai colocar esse T aqui Vai fazer a ligação Do aquecedor Numa ponta Ou seja A água é distribuída Para os dois lados do T Um lado vai para o aquecedor E vai direto Para a parte de água quente E o outro lado Vai direto para a torneira Na parte de água fria Mas se quiser mais facilidade Não quiser fazer tanta adaptação Utiliza esse modelo aqui Que vai ser bem mais fácil E agora a gente só conecta Provavelmente a sua mangueira Que você tem aí É nova Então não vai precisar Passar veda rosa Porque eu passei um pouco De veda rosa aqui Porque eu sei Que essa minha mangueira aqui Ela vaza um pouquinho Se a sua for nova Só o aperto com a mão Aqui já resolve Mas como a minha aqui As boastinhas estão mais usadas Eu vou precisar Dar um aperto com a chave Concluída a instalação Só dar uma organizada Nos fios Lembrando que aqui no canal Tem como eu instalei esse fão Tem mais vários vídeos Sobre esse tipo de assunto Confere aqui todas as vedações Importante ver Antes de ligar o disjuntor Se deixa no modo desligado Primeiro Primeiro você precisa encher de água Aqui para depois ligar a energia Então já confere se está desligado Vamos ligar a água Para ver se não tem nenhum vazamento Com a água ligada Verifica se não tem nenhum vazamento Para ver que está tudo sequinho Então concluída a instalação É importante você acionar a torneira Para os dois lados Tanto para o lado quente Tanto para o lado frio Para passar água Dos dois compartimentos Detalhe importante Esse tipo de aquecedor aqui Você pode deixar ele em qualquer posição Exatamente esse modelo Os outros não De repente o teu móvel Não permite que você deixe ele na vertical Caso você tenha que deslocar ele um pouquinho Para o lado Deixar ele na horizontal Deixar ele deitado Algumas pessoas instalam Uma mangueirinha antes dele Para deixar ele solto Aqui para facilitar Na hora de fazer A troca da resistência Inclusive vai sair um vídeo Bem detalhado Como é que você troca A resistência dele aqui O meu eu não precisei trocar ainda Depois de vários, vários anos Ainda não precisei trocar A resistência Beleza Agora vamos ver Como é que ficou Lá na torneira Para vocês verem A pressão de água Dá uma olhada Nessa pressão Você vê que a pressão É bem baixinha Eu já esperava essa pressão E essa torneira em específico Essas torneiras maiores Em geral Elas demandam de mais pressão Para elas terem um funcionamento Assim melhor Se fosse uma torneira mais simples Talvez não parecesse E é tão pouca pressão assim Mas de qualquer forma Aqui é muita pouca pressão O que que acontece A minha caixa d'água aqui Toda essa água aqui Que é abastecida Nessa casa Ela é feita toda Pela caixa d'água A minha caixa d'água Ela está mais ou menos Uns 3 metros e meio Quase 4 metros de altura E quando você instala Esse tipo de aquecedor Você perde um pouquinho De pressão Não é tanto Mas você perde Eu vou mostrar o exemplo Para vocês Eu coloquei ela Diretamente Sem instalar o aquecedor Para vocês conferirem O nível de pressão Que tinha É uma pressão Um pouquinho a mais Um volume a mais Mas não é tão diferente Assim dela Com o aquecedor instalado E ela ligada direto Sem passar pelo aquecedor Ela tem essa pressão Que vocês estão vendo E esse volume de água Quando a gente instala o aquecedor Essa pressão Ela cai pouca coisa Cai como se fosse 100 gramas em quilo Mais ou menos 1 mca Como se a caixa d'água Ficasse 1 metro abaixo Pouco menos de 1 metro Então a gente vê que tem diferença Sim Mas se você tem pouca pressão Na sua casa Quando você instala Um aquecedor desse tipo A situação piora um pouquinho Mas de qualquer forma Essa pouca pressão Sua Para não dar conta Nem de ligar O aquecedor Não é tão interessante O bom é que você Resolva isso E é o que eu vou fazer A gente vai resolver Esse problema de pressão A gente vai deixar Uma pressão bem bacana Aqui Na sequência Sai o vídeo Como é que eu fiz Para resolver esse problema Se o vídeo já tiver saído Eu vou deixar ele Aí na descrição Para vocês estarem conferindo De qualquer forma Quando a gente quer instalar Esse tipo de aquecedor Ou quando você quer utilizar Essas torneiras mais imponentes Você tem que ter Uma boa pressão de água Não adianta você Instalar uma torneira bacana Um aquecedor Mas sem ter a pressão de água E o aquecedor Ele dá essa perda de pressão Porque ele tem aquela válvula Que é uma válvula de retenção Ele tem um orifício Ele bem pequeno Dá uma perda ali na vazão A própria curva aqui da torneira Então aí você vai contando No final das contas O que importa é a pressão Não a vazão Mas você vê essa diferença Ali utilizando o aquecedor Ah, e por que você não resolveu O problema da pressão Antes de instalar a torneira A questão é de prioridades Eu precisava de uma torneira Com pressão ou sem pressão Fiz a instalação aqui certinho Resolvi o problema da torneira Agora vamos resolver O problema da pressão Se ficou qualquer dúvida Ou algum complemento adicional Já deixei nos comentários Se gostou do vídeo Aproveita para deixar seu like Aproveita também para se inscrever no canal Para ficar por dentro Os próximos conteúdos Inclusive quando sair o vídeo De como resolver esse problema Dá uma olhada aos outros vídeos Aqui do canal Tem bastante conteúdo bacana Com certeza algum deles pode te ajudar E esse é o mais um vídeo E até o próximo E até o próximo vídeo